E no pião to com a gatona E olha que pião Antes nois ia só se fosse de carona Hoje independente da zona Sul, norte, leste, oeste Nois levou e tira onda Já se foi os becs de ponta Hoje tem dry e tem colombia E na escola da vida em persevera Os favelado tem diploma Nois é do gueto e pé na parte Mas já teve os pés na lama Só que hoje é pé na meca Calçando tal Sorayama Pra delírio dos comédia que ia das havaianos O neguinho tá mais pra frente Juntamente a tropa avança Os modelos junto dos drags se sentem na passarela Pois nós passa desfilando As naves pelas favelas E é nessa sensação que várias delas se apegam Por isso faz ligação E busca um rolê na direta Bebê nós sabe bem o que você quer Dá um pião com os maloqueiros Que temos o cheiro Me diz qual a mulher Que não curte um preto com dinheiro E lá lá no peito Nós sabe bem como é que é Apenas o amor de mãe Que é verdadeiro Por isso é marcha no salseiro Tchau pra pequeiro E paz que 27 metros Dedo do meio Troca gatona Troca gatona no pião Naquele pique maloqueiro Que sofreu na vida Mas que vem cá Volta por cima Tá de trator Na descida Com o cabelo da bandida Jogado no vento E pro playboy Nós é tormento O terrorzinho das patricinha Que brota na roda Sorte pra fumar do colominha Com os drake Com os time Que toca situação Bota qualquer ideia Pra frente Depois vem com os exumão De lá lá no peito Pau no cu do falador Que nunca botou fé Na caminhada e criticou Oh, tô partindo Hoje cê me tromba, mas só que tô sem teresse Deixa vir, tô aqui Vivendo assim, então chama a vida que eu tô nesse Oh, tô partindo Hoje cê me tromba, mas só que tô sem teresse Deixa vir, tô aqui Vivendo assim, então chama a vida que eu tô nesse Tromba no louco, chapado de tanta bucha Pique cabuloso de fuga da viatura Se gostar do beat, se aplique ou de las pura Vai sair que 4 e 20 é hora de cabura Cê diz que não é playboy, mas não toma Maria Mola é entruta Vê se não foge que pra mim Cê tá remetendo a do louco Suave é vinho, quem tem dó é cavaquinho Papalmo com saco de vacilo, tá ligado? É socorro Que a gatona tá me esperando toda perfumada Pecar de tempo é perder tempo com essas caminhadas Eu só vou bolar baseado Tô tacando macha, mas se tromba o baile cê sabe minha cara Vou roletar dentro da quebra Queimando gasolina e fogo na vela Fala dor, fala, mas não pega Pinote de bigode, tem que ser eu e ela Diretamente é... Fala, 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 fala Amém.